Pode pegar uma cadeira, tá bom? Algum lugar pra você apoiar, tá? O que a gente vai fazer? Quando a gente faz balé, a gente imagina que embaixo dos nossos pés tem uma cruz. Como assim? Uma cruz. Olha só, a gente sempre imagina que tem uma cruz bem embaixo dos meus pés, tá? Essa cruz, ela tá indo lá pra frente, lá pra trás e indo pras laterais. Quando a gente começa o balé, a gente sempre precisa pensar que essa cruz é o que vai guiar o alinhamento dos nossos pés e pernas. E aí, gente, o que que acontece? A gente tem lá essa cruz, certo? Eu vou imaginar que eu vou, eu vou imaginar sempre essa cruz bem embaixo dos meus calcanhares, tá? Eu piso nessa cruz. Quando eu faço um tangi à frente, eu preciso, o alinhamento do tangi tem que ser na direção dessa perna da frente da cruz, sim? Dessa linha da frente. Se eu faço o tangi deixando escapar pra diagonal, sim, tem gente que faz o tangi aqui, ó. Não, meu tangi tem que tá aqui. Por quê? Quando ele tá aqui na direção do meu ombro, seguindo o alinhamento da linha da cruz, na hora que eu começo a fazer um GT, ele vai tá aqui também. Na hora que eu faço uma perna mais alta, 90 graus, ela vai tá aqui também. Se eu trabalho com essa perna saindo pra diagonal, quando eu fizer GT, ela vai tá na diagonal. Quando eu fizer 90 graus, ela vai tá aqui pro lado, sendo que era pra ela tá aqui. Sim? E aí você pode falar, nossa, não, mas é uma diferença muito grande, aí eu arrumo. Balé é ensinar para o nosso corpo uma nova maneira de se movimentar. Sim, a gente gira as pernas para fora, é uma nova maneira de se movimentar. Se eu todo tangi deixo essa perna escapar, eu estou ensinando pro meu corpo que o alinhamento da perna, quando ela vai pra frente, é na diagonal. E aí, na hora que você estiver lá preocupada com a altura da perna, preocupada se o professor tá olhando, se há uma apresentação, a última coisa que você vai pensar é em arrumar essa perna. Então, é importante que a gente, desde o começo, a gente já comece a embutir no nosso corpo o alinhamento correto. Porque senão, lá na frente, você vai ter problema, ok? Com arabesque é a mesma coisa. Ó, quando eu faço um arabesque, minha perna vai pra trás, certo? Se no meu tangi atrás, eu deixo ela escapar assim, ó, pro ladinho, meu GT vai sair do ladinho, meu arabesque vai sair do ladão. Sim? Enquanto era pra ele tá aqui. Percebe? Então, quando eu falo, você quer melhorar a sua dança, você quer dançar cada vez melhor, você quer ser uma bailarina linda, trabalhe a base, é isso que eu tô falando. É o trabalho mais difícil de ser feito e que precisa ter muita consciência de por que tá fazendo, porque é um trabalho desanimador. Né? Porque a gente não vê a nossa perna subindo. Ah, eu vou ficar fazendo tandir, eu quero subir as pernas. E aí fica desanimador, ok? Então, foque na base.